Música Oi, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com um vídeo, tá? Que é como eu lavo meus pincéis Bom, os meus bebês estão aqui, tá? Os de rostos e os de olhos estão todos aqui E hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu lavo todos os meus pincéis Então, primeira coisa, eu vou começar com os pincéis de rosto, tá meninas? Então, vamos lá, tá? Eu vou colocar eles aqui em cima E eu uso um shampoo, um sabonete antibacteriano, tá? Esse aqui é da Equat E um condicionador de criança, que esse aqui é o Pomolip Kids, tá? Então, vamos lá começar Eu vou começar com um pincel de pó Pra vocês verem Deixa eu posicionar a câmera aqui de um jeito que dê pra vocês verem o que eu tô fazendo E assim, primeira dica Quando você for lavar o pincel Lavem eles assim, tá? Pra não escorrer água O cabo, que é de madeira E não aparecer esse cabo e você perder o seu pincel, tá? Então, eu lavo eles assim Tá, meninas? Eu abro a torneira Molho Esse aqui é o pincel de pó Daquele kit xadrez Então, ele é som de cedas naturais, tá? Então, eu molho totalmente ele Aí eu venho com o shampoo O shampoo não Sabão bacteriano Coloco A quantidade é essa aqui Coloco um pouco Tá, meninas? A quantidade é aqui E faço assim Chega mais um pouco pra cá E faço assim, ó Tá vendo? Ele tá bem sujo De pó Nem Espumou, tá vendo? É igual como se fosse o seu cabelo mesmo Aí eu aperto Olha a cor da água Tá sujo, né? Eu lavo meus pincéis Uma vez na semana, tá? Toda sexta-feira Eu tiro Pra estar lavando Os meus filhotes, tá? Os meus bebês Então, eu coloquei mais um pouquinho de sabão E vou esfregando desse jeito aqui Com movimentos suaves Como se estivesse passando no seu rosto Não vá pegar, esfregar com força Tá? Com movimentos suaves mesmo Você consegue lavar o pincel Tá vendo? Assim, quando eu lavar Ele já saiu Já todo A sujeira, né? A muda tá Branquinha Então, é assim que eu faço Então, esse foi o nosso primeiro pincel Então, agora eu vou enxaguar Aqui o cara Minha pinta Você caiu, né? Que tinha um descabelo Na pia do banheiro Então, eu enxago Totalmente o sabão E como ele é de sério naturais Eu faço o condicionador Nos pincéis de sério sintéticos Eu não faço o condicionador Eu só lavo com O shampoo Shampoo, não O sabonete Eu quero dizer shampoo E eu venho assim Faço O condicionador Da mesma forma Tá bom, minhas? Assim Eu não vou mostrar fazendo todos Tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Mas vocês já pegaram Totalmente a base, né? Então eu fiz Vou enxaguar agora Tirando totalmente O condicionador O condicionador Depois que eu fiz isso Tá? Eu Vocês estão vendo como é que eu tô com o cabo Eu tô sempre com o cabo assim Deitado Que é pra não escorrer água Tá? Pra gente não perder esse cabo Não apodecer A gente perder esse cabo Então eu vou apertando E vou trazendo ele do formato dele Tá? Desse jeito aqui Aperto E deixo ele assim Com ele assim Eu venho E coloco ele Deitado Em cima de uma toalha Tá, minhas? Aqui assim Até eu acabar de lavar tudo Eles vão ficar aqui Depois eu tiro daqui E coloco de lá no meu cantinho Então vamos lá Pro nosso Pincel Kabuki Tá? Que é aquele da Maquilã Do mesmo jeitinho eu vou Né? Molho Depois eu venho com O nosso sabonete E o sabonete É bacteriano Tá? Ante bacteriano Bom, se vocês não usam O pincel Como eu uso Né? Direto Lava eles A cada 15 dias Tá? Eu lavo eles Principalmente Os de rostos Que é que eu uso mais Tem pincéis ali no potinho Que nem precisa lavar Tá, meninas? Mas eu lavo Eles por causa da poeira Também, né? Porque eles ficam Aberto e exposto lá Então eu lavo eles Mais por causa da poeira Né? Então aqui eu vou tirando O seu pincel Eu vou fazer ele Um jeitinho bonitinho Né? Desse jeitinho Aqui, tá? Então, como eu estava falando É, se vocês não usam Tanto assim como eu Lava os pincéis A cada 15 dias, tá? Esse meu pincel Kabuki Da Maquilã Eu gosto de lavar ele Com Eles são pelos sintéticos E naturais Os juntos Eu gosto de lavar ele Com shampoo E o condicionador E passando o condicionador Também Tá? Então Vou colocar aqui O condicionador E vou Do mesmo jeito Que o outro Assim, tá? Esse jeitinho aqui E inchar, tá? É, eu vou pegar logo Um pincel de olhos Pra vocês verem Como é que eu lavo Somente o pincel de olhos Esse vídeo vai ser bem rapidinho Somente pra Pra ver Pra vocês verem Como é que eu faço Mais uma vez Eu aperto No formato Que ele é ele Fecho a torneira Pra economizar água, né? E eu coloco ele Aqui em cima Novamente Então eu vou pegar Dois pincéis de olhos Pra poder lavar Esse aqui é do meu kit xadrez E esse aqui É o pincel Da Maquilor, tá? Então Eu sempre pego assim Os maiores São todos dois Cernos da na parte E o negócio Tá despincando aqui Coloco o sabão Ah, se não quer ficar lá em cima Ele quer ficar lá embaixo E do mesmo jeito Que eu lavei O de rosto Eu vou lavar Os de olhos Tá? E assim eu vou fazendo Com todos os pincéis Até sair totalmente a sujeira Eu vou esfregando Fica aí, criança Eu venho aqui inchado Tá? Tomo bastante cuidado Pra não molhar O cabo branco Tá bom? Não estão inchados Como eles são De cerdas naturais Eu vou usar Ai Tanto cuidar Pra não molhar E o negócio Cai dentro da água Ô meu pai do céu Eu vou usar o condicionador Porque ele é de cerdas naturais Tá? E eu botei muito condicionado Bom Deu a perceber Como é que eu lavo meus pincéis O vídeo é bem rapidinho mesmo Pra vocês verem Tá? O jeito que eu lavo os pincéis Então Vou fazer assim Eu vou terminar de lavar Todos os pincéis Tá? E quando eu terminar de lavar Eu vou mostrar a vocês Do jeito que eu deixo eles Secarem Ao naturar Tá? Então eu vou terminar De lavar meus pincéis E daqui a pouco Eu mostro Eu volto pra mostrar a vocês Como é que Que eu deixo eles secar É natural Então até daqui a pouco É desse jeito aqui Que eu deixo meus pincéis secar Tá? Eu venho Forro O meu cantinho Com uma toalha Um paninho Tá? A primeira coisa que eu vi Foi uma blusa branca Eu coloquei aqui Tá? Então eu coloco os pincéis assim Depois lavados Tá bom? E eu deixo eles aqui Secar naturalmente De um dia Pro outro Tá? Então amanhã Eles estão Prontos Pra usos Lavadinhos E sequinhos Tá? Não seca um secador Só seca Deixa eles secarem Natural Tá? Então esse aí É o vídeo da Lili Como é que eu lavo Os meus pincéis É desse jeitinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijo enorme E até o próximo vídeo Fica com Deus Bye bye Amores LJ 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 LJ